Se você está com o seu nome sujo, esse vídeo é para você. Você lembra do vídeo que eu trouxe aqui com a informação de um projeto de lei que suspende a inclusão do seu nome em cadastros de negativação como SPC e Serasa? Pois bem, quando eu trouxe essa informação, o projeto de lei apenas tinha sido aprovado no Senado. Porém, agora eu tenho novas informações para você de grande relevância. Então, se você está com o seu nome negativado ou tem dívidas vencidas que já vão gerar uma restrição em seu CPF, então cola nesse vídeo até o final para você entender tudo o que vai acontecer a partir de agora. Sem mais delongas, simbora! No último vídeo que eu falei sobre o assunto, eu tinha trago para vocês a seguinte informação. O projeto de lei 675 de 2020, que tinha sido aprovado no Senado, agora também foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei tem como objetivo suspender durante 3 meses, 90 dias, a inserção de novos nomes nos cadastros restritivos, tanto no Serasa, no SPC, Boa Vista, enfim, nos cadastros restritivos. Agora, o que está faltando para valer essa lei é a sanção presidencial. E o que vai acontecer a partir da sanção presidencial? E é isso que é importante. De acordo com o texto aprovado, a suspensão vai funcionar da seguinte maneira. E você terá que ver se você se enquadra. Essa lei vai valer apenas para consumidores que tiveram o seu nome negativado a partir de 20 de março de 2020. Ou seja, essa medida está completamente relacionada com as consequências econômicas provocadas pela pandemia que assola o nosso país e o mundo. Então, se você teve o seu nome negativado a partir de 20 de março, ou em abril, ou em maio, ou agora em junho, ou vai ter o seu nome negativado ainda e você já tem essa noção, assim que ocorrer a sanção presidencial, a lei começa a valer e os birôs de crédito terão que retirar o seu nome. Ou seja, ele vai ficar limpinho, limpinho. Todo mundo sabe que devido a essa pandemia, muitos brasileiros perderam boa parte da sua renda. Então, a ideia é justamente que você não perca o acesso ao crédito por conta da pandemia, visando que você é um bom pagador e apenas ficou com essa dificuldade, acabou tendo o seu nome restrito, justamente por consequência dessa pandemia. Mas isso quer dizer que depois desse período de calamidade, o seu nome vai continuar limpo? É claro que não. É preciso, é claro, regularizar a sua pendência, justamente para evitar que, após esse período, o seu nome acabe voltando para os cadastros restritivos. Mas, Carlos Miserável, até quando eu terei o meu nome limpo? Até quando eu vou ter a possibilidade de quitar essa minha pendência, essa minha dívida, e evitar, assim, que o meu nome acabe voltando para o Serasa, para o SPC, para o Boa Vista, para o COD? Neste momento, a medida está estabelecida até 31 de dezembro deste ano. Porém, é preciso aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Só assim teremos certeza se esse período não será prorrogado. Se ocorrer qualquer tipo de prorrogação, a suspensão de novos inscritos no SPC e no Serasa também serão prorrogadas. E o que é importante frisar aqui? Nesse caso, você terá o seu nome limpo? A lei irá impedir que o seu nome seja negativado? Sim. Mas a lei obriga o banco te conceder crédito? Não. E é aí que está o X da questão. Muitas pessoas podem achar que a lei irá obrigar o banco a te conceder linhas de crédito. E por incrível que pareça, em pleno 2020, pessoas ainda acreditam que o banco é obrigado a conceder linhas de crédito se você tem o seu nome limpo. E, na verdade, não é assim que funciona, não é bem assim que a banda toca. Infelizmente, ao meu ver, os birôs de crédito, mesmo com a lei, irão tomar algumas medidas, que irão identificar todos esses consumidores que foram negativados e, por conta da lei, tiveram o seu nome retirado dos cadastros negativos. E eu, com a experiência que eu tenho, sabendo que os birôs de crédito não dão mole para ninguém, com certeza irão criar algum mecanismo para avisar aos bancões, avisar todas as instituições financeiras o seguinte, olha, essa pessoa, esse consumidor, estava com o nome restrito devido a uma dívida. Mas, devido à lei, nós tivemos que retirar o nome dela dos cadastros restritivos. Então, empreste dinheiro a ela, conceda dinheiro a ela, se você quiser. Nós estamos falando aqui do famoso por debaixo dos panos. Eu, sinceramente, queria estar aqui encorajando vocês, não fique tranquilo, seu nome vai ficar limpo, você vai ter acesso ao crédito, você vai conseguir pegar o empréstimo para quitar todas as suas dívidas. Porém, os anos de experiência me deixam em alerta sobre essa situação. E eu, sinceramente, e essa é minha opinião, não acredito que essas pessoas que estão com o nome restrito, que entraram nos cadastros negativos a partir de 20 de março, após terem o seu nome retirado dos cadastros negativos por conta da lei, terão fácil acesso ao crédito. Infelizmente, eu, Carlos, acredito que não será assim. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Não é querendo desanimar ninguém, mas, como eu sempre digo, eu trago informações aqui relevantes. Sempre deixo aquele alerta do que provavelmente pode acontecer. Vamos torcer para que aconteça o contrário, que os bancos entendam que você perdeu a sua renda, acabou ficando inadimplente devido a essa pandemia, e acabem sim te dando uma oportunidade de se reerguer. Tá ok? Sem mais para o momento, não esqueçam de se inscrever no canal, sempre ativando o sininho. Siga o Miserável lá no Instagram. Eu sempre estou passando informações relevantes lá também, pois nem tudo cabe um vídeo aqui no YouTube. Mas agora, se você está com o seu nome limpo, mas devido a essa pandemia, não está conseguindo crédito na praça, cola com o Miserável que ele tem um recado importantíssimo para você. Mas é só para os fortes. Até já! Agora, se você está com problemas para conseguir crédito, um mero cartão de crédito, um empréstimo pessoal ou para o seu negócio, deseja ou almeja financiar um veículo, financiar a sua moto, ou até mesmo seu imóvel, para quem tem essa prioridade, eu tenho a solução para você. Eu estou deixando um link aí na descrição, mas tem uma coisa. Você só vai clicar nesse link caso você esteja disposto a mudar de vez a sua vida financeira. Se você for do tipo que aguarda um vídeo com uma fórmula milagrosa que vai fazer você ter um score nas alturas, por favor, não clique nesse link, porque você vai perder o seu tempo. Para você, esse vídeo termina aqui. Foi um prazer que você tenha chegado até aqui, ter me escutado até agora, mas tchau e benção. Agora, já para os que não acreditam no conto do vigário nem em fórmulas milagrosas, eu te vejo já já. O link está na descrição. Até já.